No ar, o programa que revela vida, instiga a troca e é inspirador. Aqui as histórias vão te surpreender. Está começando mais um Educação! Minha convidada é a professora associada do Departamento de Educação Inclusive e Continuada do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, Kátia Walter. Muito bem-vinda, Kátia! Prazer em receber você aqui. Olá! Eu que estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Olá a todos e todas. Muito bom vir aqui conversar. Eu sei que você tem histórias pra lá de inspiradoras aqui pro público da educação que se amarra, adora ouvir isso. A gente adora compartilhar experiências. E você tem mestrado, doutorado, é fonoaudióloga, trabalha com educação especial, com inclusão em educação. E eu queria que você falasse como é que surgiu essa paixão. É antiga, muito antiga. Bom, eu sou do interior de São Paulo, né? Eu morei muitos anos em Ribeirão Preto, sou de uma cidade próxima, Altinópolis. E eu fui pra Ribeirão, morei lá 20 anos. E eu, desde a faculdade, na verdade, de fonoaudiologia, eu me encantei pela área da educação especial. Quando eu tive uma professora, professora Dionísia Lamônica, que me chamou pra fazer um estágio na clínica dela. Aí eu fui e tinha umas crianças de diferentes deficiências, né? E aquilo me encantou. Me encantou e eu saí de lá, vim pro Rio, fiz especialização aqui. Aí voltei pra Ribeirão, quando eu tive a oportunidade pra ir pra trabalhar no Mapai, né? Fonoaudióloga, recinto formada, vou pro Mapai. É um Mapai de Sertãozinho, uma cidade próxima ao Ribeirão. E lá, realmente, foi onde eu comecei a minha carreira na educação especial. E esse desafio, né? É um desafio, na verdade. Como você acredita que a pesquisa, que o seu trabalho, influencia diretamente na solução... Eu vou chamar de problema, porque a gente sabe que inclusão em educação, a gente ainda está muito longe disso. É uma caminhada longa. Como a pesquisa, no momento que a gente fala muito em ciência no país, como a pesquisa, ela vem contribuir pra esse quadro? Bom, Dani, eu acho que a pesquisa é noteadora, né? Ela realmente é fundamental pra que a gente possa notear as nossas ações dentro das escolas, das residências, da clínica, da sociedade. Porque ela, na verdade, é que nos mostra os caminhos com resultados baseados em evidências. Então, a pesquisa, nós temos que desenvolver muito mais pesquisas, mas também nós temos que buscar já os resultados que já temos aqui publicados, e voltar nossas práticas, né? Nossas práticas pedagógicas inclusivas, pautadas nesses resultados que já mostram sucesso, eficiência, né? Então, eu acho que a gente precisa informar mais, né? Os educadores, pra que eles possam lançar mão desses, que sejam programas, técnicas, que sejam atitudes, né? Que vão ajudá-los dentro da escola, né? Com certeza. Por isso eu escolhi também, por ser apaixonada, em fazer mestrado em educação e falar de participação social, porque é muito importante a participação social, ou seja, as pessoas participando da política, trazendo suas demandas, fazendo suas sugestões, ou seja, tendo conhecimento, exatamente, do assunto que está tratando no caso inclusão em educação, e, certamente, a pesquisa vem trazer pra gente muito, muito conhecimento a respeito desse assunto, e a partir dela é que a gente pode também, e, com certeza, evoluir os debates sobre esse tema. E você trabalha com comunicação alternativa e ampliada. Explica pra gente o que é isso. Bom, a comunicação alternativa, que a gente conhece como comunicação alternativa e ampliada, é importante aqui dizer que ela também é encontrada na literatura brasileira como comunicação suplementar e alternativa, como comunicação alternativa e aumentativa, no Brasil nós não temos uma definição do termo, né? O termo vem do inglês, que é argumentative e alternativa e communication. Hoje a gente poderia traduzir em comunicação alternativa e aumentativa, mas antigamente nós não tínhamos uma aumentativa no nosso idioma, então foram essas tentativas. Mas é nada mais, nada menos, é uma área multissetorial, multiprofissional, que surge com o intuito de proporcionar condições de comunicação para aquelas pessoas que são ouvintes, na sua maioria, ouvem bem, mas que não por alguma razão, dependendo do quadro que apresenta, não consegue se comunicar por meio da fala. A fala não é inteligível, ou a fala não é funcional, está certo? Então, a gente lança a mão quando não há comunicação, quando não há fala, você lança a mão da comunicação alternativa. e ampliada, no caso, a mão ampliada. E aí você até falou da questão da surdez, para a gente não confundir com a linguagem de libras, nada disso. E me dá alguns exemplos para a galera que nunca ouviu falar, como seria essa comunicação? Bom, é muito simples. A gente hoje tem muitos casos, como a gente tem visto, às vezes, na rua, nos shoppings, nas praças. Nós, às vezes, nos deparamos com pessoas. Pode ser com um quadro motor grave, numa cadeira de roda, com um quadro de paralisia cerebral, você vê aquela dificuldade motora. A criança não consegue articular, tá? E nos quadros hoje, muito característicos, nos transformos do espectro do autismo, ou autista, né? Que eles também, a fala não é funcional. Eles ficam, às vezes, repetindo, ou não conseguem ir direto ao assunto. Aí a gente usa a comunicação alternativa, que podem ser pranchas de comunicação, como feitas de madeira, feitas de papelão, podem ser tablets, podem ser celulares, podem ser... Essas pranchas de comunicação... Essas pranchas de comunicação, como é que elas... Você falou de madeira, e aí é para colocar... Enfim, como é que elas funcionam? É, você pode ter uma prancha, por exemplo... Eu poderia buscar aqui, se tiver. Pode, você quer buscar? Eu quero, eu pego aqui rapidinho. Então tá, pode ir. Galera, a gente espera. O que a gente quer é saber o que está acontecendo, o que está de novo. Porque, às vezes, o que a gente acha, e é muito bacana falar isso para o pessoal que está em casa, a gente acha que um tipo de método, de alternativa, de sugestão, não vai caber para a gente ou para a nossa comunicação, porque nós... Ah, eu não tenho essa deficiência. Então, para mim, não vale muito. Pelo contrário. Vale e para caramba. São muitas ideias. Inclusive, em sala de aula, né, professora? Como ajuda o material, o material usado para crianças com deficiência, como ajuda também a crianças que não têm deficiência em sala de aula? Todas ficam apaixonadas e aprendem muito mais rápido, inclusive. Estou falando alguma mentira? Com certeza. Não, você está falando perfeito. É isso mesmo. Então, se a gente tiver, que eu falo para o professor, se ele tiver uma prancha, assim, por exemplo, né? Eu tenho uma prancha e eu tenho um cartão. Aqui é uma prancha que a gente chama de cartão móvel, utilizada muito mais para crianças, pessoas que têm transtorno de sexo autista ou que têm uma dificuldade mais de intenção comunicativa, né? Que a gente precisa fazer o que a gente chama de troca do cartão, tá? Ou, se não, uma prancha com cartões fixos, onde você pode apontar para a pessoa o que ela quer fazer, quer ir no supermercado, quer usar o computador. Isso aqui, veja bem, são materiais. Olha, isso aqui é uma carteirinha. É uma carteirinha de documento, mas que se transforma numa prancha de comunicação quando uma pessoa que não fala possa... Isso para a alfabetização é uma delícia. Nessa fase de alfabetização, não é? Uma delícia. Na verdade, com certeza. Todo cartão de comunicação alternativa, todo que a gente chama, que a gente utiliza muitos pictogramas, né? Que são esses desenhos que você pode ver assim, lineares. Esse aqui é de um programa, mas a gente tem outros, tá? Tem um gratuito, até que você acessa mais de 10 mil símbolos, que é o Arasak. E você vai sempre utilizar a escrita. Ele nunca vem sem a escrita. Então, é óbvio que na fase de alfabetização, muitas crianças já fazem associação do seu pictograma, do seu cartão de comunicação, para ele solicitar algo, para ele informar algo, para ele pedir ou dizer, entrar numa resposta de um grave. E pode começar com aquele jogo de palavras, das palavras também que interessam ele. Eu lembro de uma amiga falando, ai, Daniela, não estou conseguindo alfabetizar minha filha, estava numa escola muito cara. Eu falei, ah, começa a espalhar palavras pela casa, onde é a geladeira. Você coloca geladeira, cola lá na geladeira. Onde é, sei lá, qualquer coisa, porta, porta. Ela fez isso em casa e falou, caramba, Daniela, como ela deu um salto, assim, incrível. Então, como ajuda? Como esse tipo de material ajuda? E aí, Thay, você falou das pranchas, você falou do tablet. Então, depende, aí vai depender muito de cada pessoa, de cada que a gente chama usuário de comunicação alternativa. Ele é um usuário, né? Ele vai, a indicação dele, né, de usar a comunicação alternativa, você pode perguntar. Ah, quando, né, Cátia, a gente começa a utilizar, né, a comunicação alternativa? Antigamente, a comunicação alternativa, ela surge na década de 60, tá? Mais no Hemisfério Norte, Canadá e Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela chega em 1970, numa escola especial, lá em São Paulo, aquela que era, que importou, assim, um programa e começou a utilizar. Mas ela era muito pouco divulgada. Na década de 80, ela já passa a ter mais, as pessoas começam a utilizar em clínicas, né, porque ela é multiprofissional. Então, o sonodiólogo cuida da área mais da linguagem, o terapeuta ocupacional também trabalha muito com postura, e com a comunicação alternativa, o pedagogo vai trabalhar com a comunicação alternativa, o psicólogo, quer dizer, o fisioterapeuta, que seja. É o que está sempre ligado à inclusão e educação, é um benefício para todos. Para todos. E a família, né? Sobretudo a família. Então, a gente, agora as pesquisas, você fala de pesquisas, e ela realmente vem demonstrando que quanto mais precocemente você entrar com a comunicação alternativa, pensando no desenvolvimento normal da fala, da linguagem, que acontece por meio de um ano e meio, dois anos, uma criança está aí se comunicando já por meio da fala, ela não está acontecendo, você entra com comunicação alternativa. O que ela vem demonstrando, as pesquisas mostram que essas crianças começam a organizar ou a desenvolver uma fala mais funcional, uma fala mais organizada, inclusive na parte articulatória. Então, ela é muito favorável, coisa que não se acreditava antes, que existe um mito, ah, ela vai impedir o aparecimento da fala? Não, muito pelo contrário, ela favorece, vai promover. Isso é um dado muito importante para ser dito aqui. Olha, eu não sabia que existia esse mito, ah, se usar placa, se usar desenho, ele ou ela não... Não, eu vou te falar, e tenho muitos colegas que na área de linguagem, da comunicação, que acham isso, só que isso, sabe, está errado esse conceito, né? Não está comprovado. Não, não, está comprovado ao contrário. Então, está sendo muito bacana a gente, hoje, poder estar divulgando por meio de pesquisa, esses resultados, e levando até as escolas, né? As escolas, as famílias. Quantos anos você trabalha com isso, Cátia? Ai, faz tempo. Nessa parte de comunicação? Eu tenho uma historinha. Eu tenho uma historinha. Ah, tem? Ah, então conta, porque eu ia te pedir para contar a história agora, porque a gente adora ouvir histórias. Eu tenho uma historinha. Então, quando eu fui trabalhar lá na Pai, do Sertãozinho, né, eu era recém-formada, e, não, eu acho, sim, aquela coisa, a gente não sabia muito bem, e eu tinha uma, naquela época, na década de 80, para entrar na Pai, olha que absurdo, a criança tinha que ter controle de sínter. Você imagina, se ele já tem deficiência e ele não tem controle de sínter, ele não podia entrar na Pai, frequentar a Pai. Então, eles iam para atendimentos específicos. E eu, como fono, tinha lá nessa linha, né, recém-formada, tudo arrumadinha, bandinha, tapetinhos, brinquedos, linda, né? Eu impecável, revissaltinho, né? E chegam dois irmãos com uma deficiência até hereditária, grave, tá? Os dois não falavam e os dois usavam fralda, por isso que eles não podiam entrar na, para estudar, eles só recebiam atendimento. Aí, eu estava lá trabalhando com um deles e, de repente, né, aconteceu, ele simplesmente molhou todo o meu tapetinho, porque ele estava indo lá para aprender exatamente a controlar o síntero, a comunicar que queria ir ao banheiro, né? Sim. E eu fiquei muito indignada com aquilo e fui até a sala da psiquiatra, cheguei lá, sapatinho, tiqui, 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 Estou batendo, falei assim, escuta, como é que pode a criança fazer o xixi no meu tapete? Não tem um remédio para que ela pare de fazer xixi? Ela virou para mim e falou assim, o que você é mesmo? Eu falei, sofono. Ela falou, e o que você estava ensinando? Ah, estava ensinando o som. Ela falou, e por que você não ensinou ele a bater a mãozinha a gente disse assim, epa, é mesmo. Voltei, tec, 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 pedi desculpa para aquela criança e a partir daquele dia eu entendi o que era o mundo daqueles que não podiam se comunicar por meio da fala. E a partir daí eu comecei a buscar a comunicação alternativa, ir atrás, estudar. Mas eu vou parar a tua história aqui para te fazer uma pergunta. É interessante durante a entrevista quando você fala de um erro seu, por exemplo, agora você falou de um erro seu e você sorriu de si mesma, você riu de si mesma tipo, poxa, eu lá com o meu saltinho e tal. Você acha que trabalhar com inclusão em educação, trabalhar na área que você trabalha também em comunicação, te trouxe isso pessoalmente? Ou seja, você perceber que você tem limites, que você tem falhas, que você tem deficiências, que você tem defeitos, olhar para eles e falar, beleza, ok, mas vamos lá. Porque foi isso que você mostrou, essa história mostra isso, você falando, eu lá de salto, igual eu falo quando comecei também a trabalhar na rua, comecei a trabalhar na Bandeirantes, olha a plataforma desse tamanho, eu não imaginava o que me esperava subir morro e fazer acontecer com uma plataforma desse tamanho, eu subi, sorte que a minha primeira matéria foi num carro, num trio elétrico, eu tinha que subir no carro de som não era tão assim, mas nossa senhora. Mas você acha que é isso? Você acha que te trouxe isso? Olha, Dani, essa nova visão sobre você? Eu acho que, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza disso, porque, quando a gente se depara com a deficiência, vamos dizer, a deficiência do outro, mas, e as nossas deficiências? Então, eu acho que, quando você olha, e, então, na verdade, estamos todos no mesmo barco, claro, que nós temos diferenças importantes que a gente tem que compreender e estudar, mas é óbvio, quando eu vi aquela cena, eu falei, opa, eu estou indo para um caminho que não é legal, eu estou valorizando muito mais a bandinha, o tapete, o objeto, do que o ser humano, então, aquela mudança para mim, ela foi importante como ser humano, como ser humano, e olhar, e é o que eu falo, e eu falo isso, porque, a partir daí, também, nós criamos uma ONG em Ribeirão Preto, que se chama, é um centro especializado, que se chama Centro Ançulivan do Brasil, eu, duas colegas, uma era a diretora da PAI, a Carmen Ragazzi, e a outra, a doutora Marguerita Pupovia, em que a gente tem, o Centro Ançulivan de Ribeirão, ele tem um slogan, educa, trate-me como pessoa, e educa-me com a vida, baseado no Centro Ançulivan do Peru, né, então, a gente ali, tem que mudar a concepção da gente, realmente, de olhar essas pessoas, primeiro a pessoa, primeiro o indivíduo, primeiro o ser humano, depois, ele tem, ele tem autismo, ele tem a paralisia cerebral, ele tem a deficiência intelectual, ela usa óculos, ela tem cabelo curto, tem que, depois da concepção da pessoa, então, eu acredito, sim, que isso me tornou uma pessoa diferente, sim, mas, não sei, eu acho que a gente consegue olhar para o outro, né, e olhar para a gente também, e ver as nossas, eu vejo, eu falo muito com o professor, né, às vezes o professor se sente tão incapaz, e às vezes, quando a gente se sente incapaz, a gente nega, né, o problema, a gente não quer ver o problema, a gente começa a ficar nervoso, e, com a criança, o problema, mas não adianta, a gente tem que olhar, tem que respirar. Você acha que, nas suas relações pessoais, você também ganhou essa clareza, assim, de entender que as pessoas têm as suas limitações, e que está tudo bem, mas algumas delas você também não vai querer perto de você, mas você consegue hoje ter mais essa clareza, assim, de entender que a pessoa tem lá os seus problemas, as suas limitações, e não ter tanta expectativa em relação aos relacionamentos? É, acho que eu ainda estou aprendendo, tá, mas, sem dúvida, sem dúvida, ajuda muito, e sempre esse tema, é interessante você falar isso, sempre esse tema aparece na família, em reuniões, né, a Cássia trabalha com uma educação especial, ela tem mais paciência, ela tem uma compreensão diferenciada, então, por exemplo, um idoso, né, é outra condição, também, a gente se preparar para a vida, né, que onde a gente vai adquirir, eu não digo deficiência, mas a gente vai perdendo habilidades que a gente tem ou tinha, né, e a gente vai ter que lidar com essa situação da incapacidade, né, pelo tempo, pelas condições, pela, né, por tudo, então, com certeza, é uma área que te deixa mais, mais atento, mais humano, acho que mais humano, com certeza, com certeza. das suas pesquisas, professora, qual foi a descoberta, assim, que mais impactou, não digo nem que mais surpreendeu, mas, assim, mais impactante? Olha, quando eu fiz o meu mestrado, né, eu entrei no mestrado em 97, na UFSCar, na Federal de São Carlos, e, eu entrei com um projeto de alfabetização, tá, eu junto, a minha professora orientadora, era a professora doutora Maria Amélia Almeida, que hoje eu moro em Portugal, e, na verdade, quando eu comecei, eu falei, não, muitas crianças, eu trabalhava numa associação de amigos autistas, AMA, e aí eu vi a necessidade deles de comunicarem, mas de comunicar mesmo, de dialogar, né, então, no meu mestrado, eu tinha ido para os Estados Unidos, numa conferência, num congresso, eu conheci um programa, muito conhecido, hoje, um dos mais conhecidos no mundo, para comunicar, para criar pessoas com autismo, que é o Picture Exchange Communication, System, que é o PEC, ele foi desenvolvido por Andrew Bond e Lord Shoste, em 1985, e lá eu fiz o curso com ele, conheci os dois, e fui fazer, da mesma forma que eu aprendi, que é aquele sistema que eu estava falando, de intercâmbio, de trocar o cartão, tem as fases, e eu não conseguia desenvolver como era nos Estados Unidos, porque tinha uma estrutura um pouco mais rígida, as salas eram especiais, era para os outros, e eu fui fazendo adaptações desse programa, para as condições que a gente tinha no Brasil na época, e se eu aprendi meu mestrado, naquela época a gente podia fazer mais anos, eu tive dois anos de coleta de dados, e eu fiz meu mestrado em quatro anos, e desenvolvi um programa que é PECs Adaptado, e hoje, ele é um dos programas muito utilizados no Brasil, muitas escolas usam esse programa, que ele hoje é chamado, pessoas engajadas comunicando socialmente, então, é baseada, fundamentada numa metodologia do currículo funcional natural, um pouco aquilo que você estava dizendo, da coisa mais, da forma mais naturalística, de se ensinar, usando o ambiente da casa, um ambiente lúdico, o ensino tem que ser divertido, o ensino tem que ser, sabe, tudo aquilo que a gente tem, principalmente nós brasileiros, nós latinos, temos muito isso, essa forma, e esse programa, depois eu continuei, no doutorado, indo nas residências, dessas pessoas, dos jovens com autismo, ensinando os pais a usarem, e hoje ele tem, assim, ele tem uma, um reconhecimento nacional muito grande. Em linhas gerais, como é que ele funciona, professora? Ele é um programa, ele não tem um manual que você compra, mas hoje eu já tenho, a gente já tem um recurso educativo, que foi uma mestranda minha, Gisele, que terminou agora, e a gente já vai poder capacitar professores, mas ele é basicamente isso, eu vou ensinando em cinco fases, as crianças, principalmente eu começo muito com criança pequena, mas pode ser jovem, adulto, a comunicar seus desejos e necessidades, a partir do intercâmbio também, uso também o intercâmbio do cartão, ele vai pedir o que ele deseja, ele vai pedir para mais pessoas depois, depois ele vai ter uma fase, que ele vai aprender a discriminar, a ver o que significa cada cartão, depois ele vai fazer frases, sentenças, e depois ele vai responder perguntas, quem? Ele vai perguntar para você, onde? Onde está minha mãe? Onde nós vamos? O que nós vamos comer hoje? Você está bonita! Fazer comentários adicionais, aumentar, ampliar esse diálogo, em situações lúdicas, em situações de aprendizagem na escola, então, é um programa que está descrito no meu mestrado, pela minha dissertação, e tem vários artigos, vários capítulos de livro, e ele tem sido utilizado, eu já fiz, tem muita capacitação também, já fiz bem muita capacitação, e muitos mestrandos e doutorandos que passaram por mim também... Se multiplicou, você tem formado agentes multiplicadores, para espalhar o programa, levar o programa para mais pessoas. E o legal dele, Dani, que eu acho, é que ele é grátis, ele não precisa comprar nada, você não precisa ter uma capacitação... Tem algum lugar que a pessoa possa baixar? Não, não é... Ela pode ler... Sim, é. Ela pode ler, sim. O recurso digital, eu estou trazendo, ele estava num domínio português, eu estou trazendo ele para o Brasil, aí ele vai ficar no nosso Lapeca, no nosso Laboratório de Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa, do Proped, lateca-sweb.net. Exato. Lá você pode acessar os... a minha dissertação, os artigos, mas o mais interessante é você entender a fase, tá? Então, esse recurso digital traz as fases para a gente ensinar professores, pais, e eu acho que isso é um legado bacana que começou lá em 97, vendo bem, né? E a gente agora já está... Já está, sabe, muitas pessoas têm... E o mais legal, muita gente modificou ele, adaptou, mudou as fases, o que eu acho muito legal, porque eu fiz isso tudo numa universidade pública, né? Eu tive financiamento da CAP para fazer, financiamento de pesquisa público, então tem que devolver, a gente tem que devolver isso publicamente, a gente tem que devolver gratuitamente. Sim. Professora, histórias, dentro dessa questão, você já trabalha há muito tempo com comunicação, eu queria que você contasse algumas histórias para a gente que te emocionaram, que te surpreenderam, para a gente ver, na prática, ouvindo uma história, como é importante, como pode transformar a vida, não só da pessoa, mas da sociedade no geral, porque ela faz parte da nossa sociedade, do nosso mundo. Eu tenho uma história, né, de um garoto lá de Ribeirão, um menino que chegou bem pequenininho, né, e ele veio, ele falava algumas palavras, mas não era funcional, e eu queria entrar com o PEC adaptado, né, eu falei para a família, né, pode começar, ele tinha cinco anos, ela falou, não, ele fala, mas a fala não está funcional. Bom, enfim, ele parou de falar aos sete anos, e aí os pais falaram, vamos começar a usar o PEC adaptado. Ele passou a fase 1, fase 2, ele faz sentenças, ótimo, né, e assim, aqueles históricos, mas ele não falou mais, ele não falou mais, eu digo, mas ele está se comunicando, ele está sendo claro com os cartões, ele faz a sentença, ele, e aí um dia, né, eu saí de Ribeirão, vim para o Rio em 2007, né, fazendo meu pós-doc aqui na UES, com a professora Leila Nunes, nossa grande métrica, né, na comunicação alternativa, e aí, eu voltei lá no Centro Açores, aí um dia, a mãe voltou para mim, falou assim, Cátia, agora eu entendi a comunicação alternativa. Eu falei, por quê? Eu falei, porque nós estávamos na nossa chácara, eu estava com umas amigas, o menino chegou, meu filho chegou, e eu falei, vai lá nadar, vai lá nadar, e ele não ia, se batia, se batia, ela falou, meu filho, o que que é isso? Ele foi para o quarto, voltou, e formou a sentença, eu estou medo. Entregou para ela, ela falou assim, ah, não, você não está com medo, não, porque a gente tem esse hábito de achar tudo, achar o que o outro está pensando, isso na comunicação alternativa é mais interessante. Aí ela disse, espera seu pai chegar, você vai lá falar com seu pai, resolveu o problema, meu pai chegou, ele foi lá, vai filho, vai lá nadar, eu estou medo. Aí o pai, que é isso? Você não tem medo de nadar? Aí chegaram lá na piscina, tinha um sapo dentro da água, e ele não tinha o cartão, ele não tinha o cartão de sapo, mas ele foi muito claro, e o menino com autismo, o menino que diz, que não expressa o sentimento, aí a mãe, o pai diz, Kátia, a partir daquele dia nós entendemos, compreendemos muito bem o objetivo da comunicação alternativa, o alcance dela, porque a gente sempre quer achar o que eles, a gente fala, não, já sei o que ele quer, já sei o que ele está querendo dizer. Às vezes a gente faz isso com pessoas que falam, que ouvem, a pessoa fala um negócio, você já vai emendando, quer dizer, agora, que coisa, que coisa, e outro ponto que eu queria destacar, as pessoas acham que a comunicação é só pela fala, se não fala, não se comunica, a gente precisa ampliar a nossa visão, a gente se comunica com as mãos, a gente se comunica com o olhar, a gente se comunica de várias formas, inclusive a gente vê, às vezes em filme, a pessoa está lá em coma, saída do coma, toda paralisada, pisca não sei quantas vezes, então por que não utilizar isso na educação, por que não? Nossa, conta mais histórias, por favor, Kátia, mais histórias. Eu tenho muitas histórias, tinha um rapaz, a gente começou com o PEC adaptado, ele tinha 14, 16 anos na época, e a mãe falava para mim, eu quero que ele fale, eu quero que ele fale com a boca, e ele foi, e ele começou a usar o PEC adaptado também, e começou a falar, escrever, eu quero façoca, aí junto com ele falava façoca, ele começava, façoca, 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 e pensou, aí ele ia para casa, e ficava assim, a coisa, eu quero façoca, eu quero façoca, e ela dava façoca, e ela dava façoca, eu quero façoca, mais façoca, mas, aí o meu irmão me falou, faz o menino parar de falar, eu falei, agora, você quer que ele fale falar? você tinha que ensinar um brócolis, mostrar um brócolis para ele, é isso, mas, é educação, então, era o que ele sabia falar, como ele sabia se comunicar, e gostar, porque façoca, realmente é bem gostoso, então, mas, interessante que ele não falava antes, ele começa a falar a voz, e a mãe fala, eu não aguento mais ouvir a voz dele, olha isso, mas, interessante também, que eu tenho agora, agora, atualmente, eu estou trabalhando, eu estou fazendo o PEC, o adaptado, com um dispositivo gerador de fala, que a gente chama, que é um tablet, o iPad, então, você falou, esse adaptado, eu ia até te perguntar isso, dá mais detalhes, como é que é essa adaptação, e agora, com o iPad, essa adaptação, a gente vai, para os ambientes, mais naturalísticos, mas, sabe, você vai pegando as situações, mais naturais, então, agora, com a pandemia, o que aconteceu, a gente não conseguia, os participantes de pesquisa, então, eu tenho o financiamento da FAPES, como cientista do nosso estado, eu tinha que desenvolver, essa pesquisa, e eu não podia chamar ninguém, ninguém podia ir para o ESO, o ESO fechada, foi quando eu comecei, eu tive um participante, que começou, que permitiu que eu fosse a casa dele, então, eu estou agora, trabalhando uma criança, começou com seis anos, está com sete anos, na residência, fazendo o uso do iPad, com essa filosofia, de solicitar, de engajar, o iPad, na verdade, fica intermediando, as atividades, de três terapeutas, então, eu estou fazendo com a Fono, com a psicopedagoga, e com uma atendente, terapêutica, então, eles, fazem as atividades, os ícones, por exemplo, a gente faz, a terapia comum, de um fono, de uma fonoaudióloga, de um fonoaudiólogo, perguntar, como é que chama esse animal, eu perguntava para ele, ele usava a prancha de papel, ele usava, mas nem sempre ele usava, quando eu fui ver, ele não estava usando, e agora ele, com o iPad, intermediando, no meio dela e dele, ela fala assim, e aí, o que que, que animal que é esse, que você tirou aí dentro da, da, da sacolinha, aí ele vai lá e responde, eu, eu vejo, eu tenho o cachorro, ou, ela fala, e agora, você quer me pedir qual bicho? Ela está lá com os animais, aí ele fala, eu quero o cavalo, então, ele está conversando, e o que que aconteceu com isso? Ele começou a falar, junto com o iPad, o iPad fala, é o que eu falo, o dispositivo gerador de fala, ele dá um feedback auditivo, que não é só eu que dou, é o, é o aparelho, então, quando ele faz a frase, pode ser, ele, exato, ele seleciona o cartão, leva para a tira a frase, seleciona, eu quero, cavalo, e aí, ele aperta na tecla, e fala a frase, o dispositivo fala, eu quero o cavalo, e ele começou, quer falar, falar, começou a pedir para ir ao banheiro, falou, eu estou machucado, eu estou machucado, ele começou, ele está emitindo, né, agora, frases até, após esse, esse, essas sessões, né, que já faz um ano, vai fazer um ano que eu comecei, esses dados ainda não foram, não estão sendo ainda analisados, mas é interessante, porque agora, no Brasil, que nós estamos fazendo mais uso de dispositivos geradores de fala, tá, agora que está entrando, também, iGaze, né, o mouse ocular, para quem tem problema motor, reconhecendo, né, porque, nós estamos de políticas públicas, né, Dani, para garantir, para garantir esses equipamentos, essa questão do mouse aí, eu não sabia, que fantástico, é, se a gente tem câmera aqui, é, esse é o problema, a gente começa, né, daí, é, você faz, é, você faz o escaneamento da retina, e com a retina, eles vão, e param no cartão, no símbolo que eles querem falar, aí, aquele símbolo vai para a frase, que, Steven Hopkins falava assim, né, como um grande físico, sim, tá, então, nós temos que, nós temos muito ainda que avançar, temos muito que avançar, mas, mas, estamos indo. É, e o trabalho, e o trabalho traz isso para a gente, eu queria que você contasse, é, algum momento que realmente pegou você ali, é, a Kátia, claro que a gente já falou desse momento, é, até, vamos dizer, entre aspas, cômico, né, de você brincando ali do, do sapato, do tapete, mas, eu digo assim, alguma história que tenha, porque a gente sabe, como professor, e tem, às vezes a gente escuta umas histórias, que a gente se identifica, ou, que a gente fica martelando na cabeça, quantas histórias eu fiquei remoendo na minha cabeça, porque eu não conseguia entender o que os meus alunos estavam dizendo, e com a maturidade eu conseguia entender, diante aí, observando o contexto, e uma série de coisas, então, mensagens, às vezes, que eles me deixaram, eu vim entender depois, de coisas que eles me falavam, é, teve alguma história, eu queria que, qual história você poderia contar para a gente, porque eu acho que teve, mas, que, que mexeu com você desse jeito, assim, de, de trazer uma lição de vida mesmo? É, eu acho que, é, nós temos muitas histórias, né, muitas histórias, mas, é, são várias, né, eu, eu poderia aqui, ficar selecionando, mas teve uma, né, uma garota muito comprometida, e, e ela gritava muito, e ela gritava muito, e, e, e as pessoas, os professores ficam, né, era escola especializada, às vezes, às vezes, né, até, tinha sido expulsa de uma escola especializada, fui para outra, né, então, essa garota, exato, essa garota, é, dificilmente, ela não conseguia, ela gritava, ela gritava, provavelmente, ela, ela tinha uma situação, linear de frustração, muito baixo, né, mas, era muito difícil para a gente entender, o que ela estava, por que ela gritava tanto, né, e a gente, como dentro do currículo funcional natural, as nossas atividades tendem a ser bem, mas, bem assim, voltadas para o interesse deles, né, e tinha uma, eles vão preparar o lanche, eles vão até o supermercado, eles compram, né, eles compram as coisas que eles querem, e eles levam seus álbuns de comunicação, né, e, e eles vão, vão à padaria, por exemplo, né, então, uma das coisas interessantes, essa menina foi, a turma dela estava indo, né, e ela chegou na esquina, perguntou se ela queria ir, e ela não conseguiu responder, ah, mas vamos, aquela história, vamos, que todo mundo está indo, ela me deitou no meio da rua, ela se deitou no meio da rua, os carros, eu tive que parar, gritar, parar os carros, né, nossa senhora, e, e aí eu corri, voltei, falei assim, gente, prancha, prancha, aquele negócio, aí ela, sentei ela, só perguntei assim, você quer ir para a padaria? Ela pegou e falou assim, não, coisa assim, pá, falei, poxa vida, né, e ela continuou gritando, aí ela pegou, apontou o pé dela, quando eu tirei o sapato dela, tinha uma bolha sangrando, e a gente não viu, a gente não viu, porque a escola, você sabe como é que é a escola, o professor, e ela não disse, então, a gente sabe o quanto dói, né, então você fica achando que a pessoa está tendo, ela está tendo um surto, ela está tendo algum problema, que na verdade é a bolha no sapato. Exato, então, uma dessas, essa questão da dor, foi o que me pegou muito no meu doutorado, quando eu fui nas casas, nas famílias, e levava, as pais não pediam o cartão de dor, mas eu falava, a dor está aqui, se um dia você vê-lo chorando, não está bem, fala para ele, você está com dor? Eu vou te dar umas gotinhas de remédio, alguma coisa, e um garoto tinha mania de levantar, essa foi interessante, porque isso me despertou para a dor, que é algo muito importante, e essa mãe falava a mim, Kátia, ele levantava todo dia, ele dormia depois do almoço, levantava, ia lá, pegava assim, eu quero lanche, eu quero guaraná, eu quero, né, e pedia lá um lanche, e esse dia ele levantou, passou pelo painel, pegou o cartão de dor, e entregou para a mãe, a mãe falou assim, bom, a Kátia disse que a gente tem que acreditar, então eu vou acreditar, filho, você passou um dor? Pegou e deu o remédio para ele, ele voltou para o quarto, dormiu mais meia hora, levantou, pegou a mãe, deu um abraço na mãe, rindo, foi lá no painel e pegou um lanche que ele queria comer, essa mãe disse assim, poxa Kátia, levou 15 anos para eu ouvir meu filho dizer que está com dor, como é importante, meu Deus, eu nunca, eu nunca entendia, por que que ele gritava, por que que ele chorava, o quanto é importante um cartão, um cartão, o quanto é importante a comunicação, a comunicação, o quanto é importante, eu não posso deixar de te fazer essa pergunta, por conta da sua história, como você supera os grandes desafios da sua vida? Os momentos que você está ali à prova. Inspira, inspira, pensa, repensa, e vamos tomar uma atitude. Próção, próativa. Tempo para pensar, para se autorregular. Autorregular, e vamos discutir. Lá no Ançúlio, a gente falava assim, a gente tinha reunião técnica com todos os professores, todo mundo com o grupo, toda sexta-feira de manhã, e a gente falava, você fala agora, eu falo-se até a próxima sexta. E chamava assim, grupo de comunicação, é onde a gente também podia falar. Eu acho que nós, na educação especial, educação inclusiva, temos que dar esse espaço, para todos nós podermos falar um pouco sobre os nossos sentimentos, as nossas sensações, porque nós também ficamos frustrados, nós também ressentimos muitas vezes, quando algo dá errado, quando um comportamento é agressivo, ou autolesivo, de alguém, você vê uma criança se machucar, aquilo dói na gente também. Então, eu acredito que a gente precisa desse espaço, para que a gente possa falar, para que a gente possa respirar, inspirar, pensar, e tomar uma atitude, ser orientado, em equipe, todos juntos, vamos pensar naquele aluno que está, o aluno não é do outro, a gente vê muito isso às vezes em escola, ah, deixa o aluno, ainda bem que ele não é meu, ainda bem que ele não é meu, não, aluno é de todos, aluno é da escola, da escola toda, e como o professor ganha com isso, porque eu comecei a dar aula com 17 anos, e era essa a filosofia das escolas que eu passei, que o aluno é da escola toda, e como eu aprendi dessas respostas aí, que eu te falei, algumas foram de alunos que não eram da minha turma, especificamente, mas eram meus alunos, porque eram da escola, de situações na hora do intervalo, é muita coisa que a gente aprende, não é professora? Muita coisa que a gente aprende, houve vida boa por causa disso. Professora, eu queria que você deixasse, que você primeiro falasse uma frase que você leva para a vida. Comunicar é preciso. Muito, muito, completamente. A gente está no finalzinho do programa, e eu queria que você deixasse aí uma mensagem para a gente, te escutar um pouquinho, as suas considerações finais a respeito dessa jornada que a gente acabou de passar, falando um pouco sobre a sua vida, sobre os seus desafios, e os seus sonhos. Ah, se me fez lembrar, tanta, tanta época, tanta coisa boa, tanta, na verdade, tem, tem degraus, degraus, né, alguns foram fáceis, outros foram muito difíceis, mas eu acho que, o que eu posso dizer, é que a gente não deve desistir, acreditar nessas pessoas, tá, com deficiência, ou como diz a nossa grande mestre da Universidade do Cânsito, Judith LeBlanc, que pessoas com habilidades diferentes, que a gente não deixe de olhá-los como seres humanos, primeiro, como pessoas, e acreditar que todos podem, todos podem aprender, desde que eu saiba ensinar, e dar o suporte necessário, para que ele adquira aquele conceito, aquela habilidade, para que eles se tornem, né, independente, competente, e feliz. E aí, vou, vou para mais duas perguntas, maior lição de vida que você quer compartilhar com o pessoal? Isso. Maior lição de vida? Uhum. Ah, eu acho que, é, é, não ter vergonha de não saber, né, eu acho que não ter vergonha de, e dizer, eu não sei, eu ainda não, eu ainda não sei, mas eu vou, eu vou buscar, saber, para te dar a resposta, exata, ou possível, no momento certo. e os professores precisam ouvir muito isso, porque, eu sei, você falou disso, inclusive, na, durante a entrevista, às vezes, é tanta culpa, é tanto sentimento de impotência, então, os professores realmente precisam muito ouvir isso. Professora, um prazer, conversar com você, eu falei da última, da última pergunta, é, que na verdade não é uma pergunta, é para você completar a frase, ser bem educado é? Fundamental, para se viver, em sociedade, por favor, a educação é a base. e ser mal educado? É ignorante. É ignorância. Ignorância é terrível. Leva, leva a falta de educação, o não saber. O não saber, leva, é o próprio ignorante, né, ele não sabe, ele não, aquele que não sabe, não quer, não quer saber, ou o que faz que não sabe, né, não sei ainda. Mas são os verdadeiros, né, que são os verdadeiros, porque tiveram oportunidade, sabem, e continuam fazendo, com certeza. Professora, uma inspiração à nossa conversa, muitíssimo obrigada por todas as histórias compartilhadas aqui, obrigada por ter também selecionado um pouquinho do tempo para inspirar a gente, o povo da educação adora isso, adora ser inspirado. Ah, eu que agradeço, Daniela, foi muito gostoso, você me fez voltar no tempo e ir além, né, porque me revigora também para tanto continuar, mas também para buscar tantas respostas de perguntas que você me fez e que eu ainda não as tenho. Perfeito. Ah, não precisa ter todas as respostas, a gente não tem. É. Nunca vai ter, eu acredito, não é, professora? E muito, muito obrigada. Exato, exatamente. Obrigada pelo seu trabalho, trabalho que você faz tão importante para todos nós, da nossa sociedade aqui no Rio de Janeiro, do país, do mundo, porque é isso, é trazer as pessoas para a comunicação, para a interação, para estar com a gente, elas fazem parte desse grupo e elas conseguem se comunicar, porque a gente precisa encontrar caminhos para isso e a gente tem consciência exatamente para fazer essas coisas, a gente tem habilidades exatamente para isso, para estudar, para pesquisar, para avançar, para crescer, para se humanizar. Perfeito. É isso aí. Muito obrigada pela oportunidade, por esse carinho e por esse bate-papo com você e por essas histórias que me relembrei aqui. Volte sempre, e volte sempre para nos contar. Um beijo grande. Espera só um minutinho que eu vou me despedir da galera de casa. Pessoal, muitíssimo obrigada pela companhia, por esse mergulho inspirador que a gente teve até agora e na segunda-feira que vem tem mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,